O que é o caso do Lula agora recentemente? Honestidade, desonestidade, não é problema de conflicção, é de formação. Agora a elite brasileira tem a tática que vai, aos poucos, uma etapa 1, 2 e 3. Atingir o Lula, por que ele não começa logo por ele? Porque ele não quer matar a cova, ele não começa pela cabeça, não é pelo rabo não. Portanto, as elites sabem que não vão continuar no governo, vão tirar só esses dois anos para fazer essa reforma que vem de fora para dentro, trabalhista, entregar o pré-sal, depois disso eles sossegam de novo até um outro pedido do mercado. Portanto, esse negócio do Lula é só o enfeite do bolo, o que ele quer mesmo é vender tudo. Mas você acha que o Lula não pode virar inelegível nessa história, não? Não sei. As lideranças populares do Brasil, veja o Getúlio como é que terminou, veja o Celino que até hoje ninguém sabe do prédio do carro dele, e com o Lula não poderá ser diferente. A não ser que haja o segmento com o MST que é dele, a CUT que é dele, vá para a rua, porque o movimento da rua é que vai recuar os coxinhões.